Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização do mapa do tesouro escondidos nos penhascos e como resolver. Então, vindo nessa localização aqui, vocês vão encontrar nessa aqui, vão encontrar aqui um mercante e nesse mercante vocês vão comprar o mapa do tesouro. Então é só falar aqui com a mulher, essa mercadora que tá aqui, vocês falam com ela e compram o mapa, que é esse aqui, só comprar tá de boa. A partir daqui galera, a gente vai voltar, eu vou fazer um corte pra mostrar logo onde é que vocês têm que ir. Vamos continuar. Ou melhor, eu vou adiantar o vídeo porque assim fica mais fácil pra vocês verem. Depois eu mostro o mapa onde é que a gente tá, quando a gente chega lá, mas vou adiantar aqui o vídeo. Então, continuando, vou pular aqui pra cima, vou descendo. Galera, se o vídeo estiver muito rápido no YouTube, você consegue pôr eles mais lentos um pouco, beleza? Beleza? Então, vamos continuar aqui então. Opa, que chato. Passar por essa ponte, nada demais até aqui. Brevemente vou puxar aqui o mapa, estamos aqui no deserto e brevemente vou puxar aqui o mapa pra vocês. Vocês verão onde é que eu tô. A gente tá nessa localização que eu tô mostrando aqui. Ok? Vocês têm que chegar até aqui. Esse ponto que eu tô colocando aqui. Agora, vamos subir aqui nessa torre. Continuar subindo. A gente chegou no nosso ponto, que é esse aqui no chão. Vou descer por aqui. E a gente vai encontrar, vamos descer aqui mais um, talvez ali pra baixo. Eu tô nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês. Vamos continuar descendo, eu também tô procurando nesse vídeo. E aqui vocês vão encontrar aquilo que procuram. Beleza? Vou puxar aqui o mapa e mostrar pra vocês. Dali de onde a gente veio e pra onde a gente tá agora, nesse momento. De boa? Então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou. Eu vou nessa e fui. E aí Obrigado.